Atenção, tem operação policial acontecendo agora, conta crime de estelionato, Matheus Oliveira, conta pra gente. Pois é, Manu, e é um crime que causou um prejuízo de quase 300 mil reais para uma clínica médica do Jardim Europa, aqui em Goiânia. Mais especificamente, uma única funcionária causou todo esse prejuízo. Na manhã de hoje, essa mulher foi presa pela Delegacia de Investigações Criminais aqui de Goiás por furto qualificado. Segundo o delegado responsável por esse caso, Maitã Santana, essa mulher furtou 280 mil reais no período de oito meses, que foi o tempo que ela trabalhou como caixa dessa clínica. Ela, por diversas vezes, subtraiu, ou seja, se apoderou dos valores pagos pelos clientes, tanto em espécie, em dinheiro, quanto também por meio de transferências via PIX. E ela fez isso várias vezes até que foi percebida, logicamente, né? Um prejuízo desse no caixa faz toda a diferença e aí passou a ser investigada pela polícia civil. Ela foi presa hoje na cidade de Trindade, onde mora com o marido. Inclusive, durante o mandado de prisão e também de busca e apreensão cumpridos na casa dela, os policiais encontraram drogas, balança de precisão, dinheiro em espécie, uma moto e um automóvel. Todos esses produtos, esses itens, tanto os automóveis quanto também a droga, tudo foi apreendido, o que também culminou na prisão em flagrante do esposo dela, que deve aí explicar tanto essa questão da droga, quanto também de outros itens que estavam na casa, que foram todos apreendidos. Além disso, pra gente ter uma ideia aí de como que ela estava articulando a prática desse crime, a polícia encontrou carimbos médicos e de psicólogos, além de documentos que demonstram realmente que ela estava falsificando a assinatura desses profissionais na hora ali de receber esses valores. Ou seja, estava tudo ornamentado, ela achou que estava lucrando de fato com isso e agora foi presa, deve responder por furto qualificado com ação continuada. Ou seja, foram oito meses praticando esse crime. Manu, foi presa, volto com você. Obrigada, Matheus, pelas informações ao vivo pra gente aqui então a respeito desse crime.